Olá minhas maravilhosas e meus maravilhosas, tudo bem com vocês meus amores? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de resenha, ao mesmo tempo vai ser um vídeo bem rapidinho pra vocês que é uma dica pra você remover em segundos ou talvez em um minutinho o batomate eu sei que com certeza todas vocês vão ter aquela dificuldade na hora que vocês vão fazer a parte de remoção da make e às vezes você tá com aquele batomate que você lava, passa do maquilante e não sai por nada e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um produtinho maravilhoso que remode no estralar de dedos e se você já ficou curiosa pra saber qual o produtinho que eu vou mostrar aqui pra vocês é só continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa ficar ligadinho por dentro de todas as novidades daquele canal se você ainda não faz parte do nosso grupo de divulgação de vídeos novos no WhatsApp é só deixar seu número aqui abaixo no TDD que eu te adiciono lá, tá ok? Bom meus amores, antes de mais nada eu já quero pedir desculpa a vocês pela minha voz eu fiquei com a garganta inflamada, meu ouvido também inflamou, fiquei rouca quem me acompanha lá no Instagram sabe porque eu potei tudo lá no Instagram se você ainda não me acompanha no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo é só você começar a me seguir lá pra você ficar sabendo de tudo que acontece comigo no meu dia a dia então se após falhar um pouquinho, você já sabe porque eu tô me recuperando, tá bom? Bom meus amores, o vídeo de hoje é aquela dica que eu falei que eu iria dar pra vocês e o produtinho que eu tô usando pra remover todo o meu batomate quando eu vou remover minha maquiagem é esse aqui, ó que é o demaquilante para a área dos olhos da Pulse vou mostrar esse produtinho um pouquinho mais pertinho pra vocês o produto é esse aqui, gente é na descrição dele, diz que ele é um demaquilante área dos olhos, remove a maquiagem e a prova d'água ele vem 60ml, gente o vidrinho é bem fofinho, bem bonitinho ó, aqui atrás do produto, ó tem toda a descrição dele e o que acontece? geralmente os demaquilantes que são pra área dos olhos costumam ser aquele demaquilante bifásico, né? que é aquele demaquilante que você vê a água e o óleo separadinho e esse daqui, gente, ele tem uma textura bem diferente porque ele é tipo um creme eu vou mostrar pra vocês ó, gente, como vocês podem ver, ó ele é tipo um creminho, ó ele não é líquido ele é tipo um creme tá vendo? não tem aquela divisão de água, de óleo tá vendo? ele é tipo um creme mesmo uma textura bem grossinha eu dei uma aproximada na câmera, gente pra vocês verem bem porque eu pensei se ele é o demaquilante pra área dos olhos e o demaquilante pra área dos olhos geralmente remove muito bem o batom líquido mas eu vou testar esse produtinho pra ver se realmente ele vai funcionar e eu confesso pra vocês, gente, que deu super certo eu testei ele várias vezes e agora eu tô mostrando aqui pra vocês porque eu tô com um batom roxo esse aqui é o 207 é esse aqui, ó da Ruby Rose ele é um batom bem escuro bem escuro e, gente, esse batom é aquele batom que você esprega e não sai por nada quem tem esse batom aqui sabe do que eu tô falando, gente ele é super pigmentado ele fixa muito bem nos lábios então nada mais justo do que trazer um batom que realmente seria difícil de sair e eu já vou falar um trânsito vocês ignorem, gente porque com certeza o batom tá bom você sabe por que, gente, eu tô me recuperando agora fazendo essa motora eu não tava dando as coisas não, viu? então vai dar um pouquinho torno pro batom na minha boca? vai dar eu podia ter passado um batom crevoso ou um gloss? podia mas não ia mostrar realmente a eficácia do produto pra vocês então eu quero mostrar aqui pra vocês como é que vai ser vou fazer o teste aqui com vocês agora pra remover todo esse batom líquido mate vambora? bom, gente, então vamos lá testar eu vou pegar um algodão desse aqui, ó esses algodão indispo vou pegar o meu demaculante colocar, ó, um pouquinho tá vendo? eu coloquei até muito na peitagem até coloquei produto demais e eu vou dobrar, ó o algodão assim tá vendo? vou dobrar ele assim pra ele espalhar melhor e agora eu vou, ó estregando as lábios eu peguei, gente, um espelhinho assim, tá? pra eu poder ver onde eu tô aplicando como que tá ficando, tá? olha, gente, como vai saindo tudo gente, ó e removeu tudinho tá vendo? removeu até a minha maquiagem em volta da boca, tá vendo? agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui em cima, ó gente, removeu tudo, tá vendo? eu vou só passar um pouquinho de paz aqui em volta, gente porque vai terminar o vídeo descendo esse mês, né? e já volto mais aqui, ó já tá dando pra vocês verem, ó bom, gente, como vocês viram eu adorei o produtinho pra mim tá super aprovado e é um produto, gente que você pode usar dois em um tanto na área dos olhos quanto nos lábios pra remover aquela maquiagem mais difícil, né? tanto aqui dos lábios quanto aquele delineado à prova d'água que não sai por nada você pode estar usando esse produto pra remover eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de dar seu like ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa conferir toda a novidade aqui do canal em primeira mão vou deixar aqui embaixo o link de todas as redes sociais da Apolo pra que vocês possam conhecer os outros produtos da marca Apolo tem uma linha de produto espacial também, gente que tem água bcilar tem tônico, tem demaculante enfim é uma linha bem completa eu acho que vale super a pena vocês irem lá pra poder conhecer um beijo, meus amores e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau